Para chegar à Ilha Bela é preciso atravessar o mar pela balsa, mas o que será que acontece quando o turista pisa no arquipélago e não quer mais voltar? Caiçaras de coração. Esse é o tema da última reportagem da série especial sobre essa cultura aqui no Bande Cidade. Um cenário como esse estranho seria se alguém não se apaixonasse por Ilha Bela. Foi no coração da Mata Atlântica que nasceu uma das culturas mais antigas do nosso país. Os caiçaras são uma espécie de elo entre o ser humano e os recursos naturais. Por muito tempo, os caiçaras foram um povo que viveu em isolamento quase total. Essa aí era uma maneira, inclusive, de tentar preservar a cultura deles. Atualmente, as terras tradicionais da comunidade são alvo da especulação imobiliária, por conta do excelente estado de conservação e, é claro, das belezas naturais. Apesar disso, hoje em dia o contato com o meio urbano é muito maior. E disso a Amanda sabe bem. Foi o contato com esse povo que fez com que nascesse o amor dela pelo arquipélago. Então, eu vinha pra cá, né, na infância, de férias com meus pais. E toda vez que eu atravessava a balsa, eu deixava um pedacinho de mim aqui. E aí, quando eu fui independente, que eu podia escolher os caminhos, né, meus caminhos, aí eu vim e me mudei pra cá. Como artesã, um dos trabalhos da Amanda é esse aí, uma réplica do principal meio de acesso à Ilha Bela. Hoje, caiçara de coração, a travessia de balsa e dizer adeus pra ilha já não machuca tanto. É uma viagem que realmente deixa a gente com o coração aqui. Porque a cidade é maravilhosa, é linda, né, e é uma tranquilidade, é um sucesso. Você pode andar pelas ruas tranquilamente, com a sua família, né, e isso é maravilhoso. Então, eu acho que essa experiência, todo mundo que atravessa a balsa vai sentir na hora que foi embora. Vai deixar o coração aqui querendo voltar. Mas os caissaras antigos, né, eles nos corrigiam, nos corrigem, ou corrigem aquele que falam o que eu já ouvi, assim, eu escolhi Ilha Bela pra viver, eu escolhi Ilha Bela pra criar meus filhos. Não, os caissaras falavam assim, ninguém escolhe Ilha Bela pra ninguém. Ilha Bela escolhe quem ela quer aqui dentro. Ilha Bela pra viver, eu escolhi Ilha Bela pra viver.